Por que, quando a gente ama, tenta sofrer? Por que, quanto mais distante, a dor é pior? Por que, a dor da saudade é tão venenosa, machuca por dentro, mas é tão gostosa, veneno que faz a paixão ser o melhor? Por que, mesmo tão distante, você me castiga? Essa sua ausência destrói minha vida. Eu já não aguento tanta frieza. Por que, você não retorna trazendo carinho? Estou acabando, sofrendo sozinho. Morrendo de amor, com toda tristeza. Por que, eu não consigo amar outra alguém? Por que, entre tantas voltas, seja o ideal? Por que, em minha cabeça você é ternura, se dentro do peito você me tortura, Fazendo meu corpo sentir tanto mal? Por que, mesmo tão distante, você me castiga? Essa sua ausência destrói minha vida. Eu já não aguento, eu já não aguento tanta frieza. Por que, você não retorna trazendo carinho? Estou acabando, sofrendo sozinho. Morrendo de amor, faltando a tristeza.